esse é o orgulho da minha peça grande viu eu tinha dito o Léo que eu ia levar ele pra gente fazer uma viagem junto e aguarde que vai ser babado viu hoje vai ser muita resenha viu partiu Aracaju olha o nome da música senta pra esquecer tá um burro na sua cara Pesta pra esquecer os seus problemas hoje tem olha a música quem é meu seguidor sabe que eu curto essa música pra caceta eu amei esse DJ ele é muito animado a animação dele tá em alta como é? você é o que? você é Bahia, você é Vitória eles são o que vocês quiserem porque tem um amigo meu que tá apaixonado por você Moreno ele ele é o Moreno é você ela fica passando a bola então ninguém quer, eu quero esse meu jogo é uma bichona bicha gigante se concorda conheci aqui, olha eu conheci não, eu conheci eu não, eu não conheci eu conheci uma pessoa muito doidinha olha, isso é uma Thalita da vida é ela todinha gente, ela é a Thalita todinha não, eu conheci uma amiguinha que era muito divertida meu cartão tá estourado eu tô como, eu tô como então hoje não tem rolê hoje não tem rolê acabou, acabou ela não deixa ela não tá nem aí pra nada mas ela tá sendo feliz é o jeitinho dela deixa ela amanhã é outro dia Léo amanhã é outro dia amanhã é outro dia papai que me espera papai gente, ela não tá nem aí ela disse que não tá com cartão e ela dança não, ela é divertida mas é isso mesmo cartão atrasado galera do camarote